Oi, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos de volta ao canal Press Key to Play para mais um vídeo de The Survivalist com a Vanessa. Oi, gente, tudo bem? Gente, esse jogo tá muito legal. Parece que você tá empolgada, aparentemente, viu? E é assim que é bom, tem que ser empolgado mesmo. Cadê o macacinho com o baú? Eu vou lá pegar mais recursos. Calma, 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 já. A gente tem uma viagem pra fazer hoje. Não, invasor, invasor. Pega ele. Ele passou direto, eu tentei, mas foi seco. Eu vou ir lá. Vanessa, caçadora. Cadê? Eu tenho a flecha. Ai, não, eu tenho goblins. Tem muitos goblins. Você vai pegar esses goblins? Tem muitos goblins. Bom, você percebeu uma coisa, Vanessa? O baú que o meu macaco tava levando tá no chão agora. Cadê ele? Você viu, né, que ele passou. Isso quer dizer que o baú que o seu macaco tava levando também tá no chão. Só que aonde que ele ficou, quando a gente terminou o vídeo? Você lembra o lugar? Não. Era lá em cima, né? Ixi. Ou a gente voltou? A gente chegou a dormir, então a gente voltou. É esse outro baú aqui, então. Aqui tá cheio de coisa. Você precisa guardar as coisas que aqui estão. Ai, macaquinho, por que você não guarda pra mim, hein? Até dá. Na verdade, acho que transferir coisa de um baú pra outro é demais. Acho que isso ele não faz. O macaco do baú era aquele branco ali. Deixa eu já pegar um baú e levar pra ele, porque tá vazio. Vem aqui, Chester. E o meu macaquinho? Qual que era o seu macaquinho? Era a Ema. Deixa eu ver se eu acho ela. Tá ali em cima. E eu dei o baú pro baú do macaco errado. Eu tá conseguindo ainda. Cadê a Ema? Essa? Não, essa é a meu. Eu vou pintar a Ema de outra cor. Pra você não se perder dela mais. Que, na verdade, ela tem outro nome pra Vanessa, né? Os macacos vêm com nome aleatório entre as pessoas. Vamos pintar ela de outra cor antes de dar o baú pra ela. Pra perder toda a confusão. Confusão tem que ser perdida. A única coisa que tem que ser encontrada é o controle. Não pode ser vermelho? Vermelho é difícil de enxergar, porque é parecido com marrom. Ah, tá bom. Então pode ser verde. Deixa eu ver uma cor aqui. Você quer verde? É verde. Pode ser azul aqui? Pode. Parece verde, mas não pode. Azul piscina. Verde água. E daí por diante. Agora tem que pegar o baú e entregar pra ela. Vê se você consegue. Vamos ver se a Vanessa entende. Segura o botão. O A. Não, essa. Tem que segurar o botão. Isso. Agora vai até a macaquinha. Que sumiu, né? Essa aqui. Não, essa não. É azul aqui embaixo. Está fugindo de você. Ela não gosta de você. E agora? Você chega perto dela e vai aparecer a opção de você entregar. Tem que segurar o botão. Entregou. Boa, Vanessa. Agora segura o botão de controle de macaco e pede pra te seguir. Ah, eu vou lá pegar coco. Agora tem, ó. Tá bom. Pegue coco. A gente... Enquanto a Vanessa vai pegando coco, eu vou preparando aqui a vela, né? Vamos fazer uma viagem. Vamos embora dessa ilha. Essa ilha já deu o que tinha que dar. Na verdade é a nossa casa. A gente vai ter que voltar em algum momento. E tem mais o que explorar por aqui também, né? Tá aí. Todos os recursos foram adicionados. Falta só o macaco criador vir criar aqui. Trabalha, danado. Trabalha. Tá aí. Saiu a vela. A jangada a gente já construiu. Né? Mas mostrando pra vocês... Essa aqui é a jangada. Vai seis ripas e... E três cordas. Vamos ver se apareceu algum craft novo aqui. Não, não apareceu. Olha os goblins que não arranjam a treta aí, meu. E meus macacos guerreiros já desaprenderam a lutar de novo. Coloquei eles pra tretar de novo. Parece que árvore está apanhando junto no processo. Boa. Os macacos sobem de nível. Que bom. Isso parece good. O mapa do tesouro foi adicionado ao diário. A Vanessa encontrou o mapa do tesouro, só que apareceu um baú aqui de graça. Por que esse baú veio de graça aqui, hein? Não sei. Assim que eu peguei o mapa... Foi. Vamos ver o que tem dentro dele. Abriu? Nada demais. Você conseguiu bastante coco já? Já. Bora então fazer vitamina pra gente poder viajar. Tá bom, já vou indo aí. Deixa um pouco mais que a metade das vitaminas pra Vanessa. Você pega as vitaminas e a carne, tá Vanessa? Quando você tiver com menos vida, você come a carne. Quando você tiver com menos saturação de fome, ou seja, se tiver faminta, aí você toma vitamina, ok? Tá. São equipamentos diferentes, cada um pra uma coisa diferente. Um é pro combate, que é a carne. Geralmente a gente perde vida quando tá saindo na tretagem. E o outro é pra recuperar o coração central. A vitamina toma uma de cada vez. Nunca toma duas seguidas, porque ela recarrega muito. Tomar duas, você acaba perdendo um pouquinho. Muita informação, né? Basicamente o que você tem que pensar é que a carne é pro coração de fora. E a vitamina é pro coração de dentro. Ah, tá. Bora? Voar para outro lugar. Bora? Bora. Vamos lá, então a jangada já tá construída aqui na direita. Vamos com o exército. Ai, eu não peguei a comida. Ai, ai. O que fazer com a Vanessa? Vamos ver se os macacos vão com a gente. Será que eles não vão? Vamos ver, eu tenho uma vela aqui. Subiu todo mundo aqui. Eita. Opa. Eita. Eita, vamos tentar controlar isso aqui, peraí. Vamos lá, vamos lá. Eita, Vanessa, tem que controlar a vela manualmente. Vai lá. É diferente o controle. Mas vamos pra onde? Eu não sei pra onde tá indo, não. Ai, meu Deus. Olha os peixinhos, olha os peixinhos. Sai, peixinho. Não dá pra pegar nada, né? Sai, peixinho. Estamos no oceano. A caminhada aquática subespacial. Nossa, que legal. Será que nós vamos encontrar outra ilha? A gente só tem que tomar cuidado pra não morrer, viu? Porque se a gente morrer, a gente vai dropar os itens na outra ilha. Como que a gente vai voltar, né? Vixe, é verdade. É. Agora tem que ir com muita cautela. Cuidado. E disciplina. E caramba, o mar é grande. Eu vou subir um pouco, porque eu tô achando que a gente tá indo muito longe, viu? Sobe, sobe. Vamos subir. Pressionou o select aqui. Não posso. Ixi, rapaz. Melhor voltar, então. Ih, rapaz. Será que o barco quebra? Não fala isso. Se quebrar já era, gente. Não é melhor voltar pra ilha? Será que eu consigo voltar ainda? Lógico que consegue. Eu tô fazendo um caminho aqui. Eu acho que é um caminho circular. Vamos ver se eu tô fazendo o caminho certo. Os peixes sumiram, né? Onde será que a gente vai parar? A música é bonita, pelo menos. Tá, eu tô começando a ficar com medo. Vamos voltar pra ilha? Se é que a gente consegue voltar, né? Tem que olhar o mapa. Eu não consigo abrir o mapa. Planície média. Tá, eu meio que tô fazendo o caminho de volta, porque deu medo. Deu medo e vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Eu vou tentar ir um pouco mais pra cima. Aqui, ó. Encontramos. Mas eu acho que é a nossa ilha mesmo. É, é a nossa ilha. Só que aqui tem montanha. Ah, vai pela borda. Isso. Só que a nossa casa tá pra baixo. Mas vamos pra cima, né? Ó, o mapa aí, ó. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver esse lugar aqui. Vai bater! Tá tudo bem, tá tudo bem. Agora essa quer sair já. Calma. Conseguiu sair? Oxe, eu tô deixando as coisas. Você tá trocando de ferramenta com os macacos, eu acho. Ah, não. Pera aí, deixa eu ver quem foi que pegou a sua ferramenta. O lá de cima. Da ponta direita. Esse. Não, da direita. Isso. Ele pegou o seu machado. Entrega a arma pra ele de volta. Acho que é uma lança ou um tacape. É um taco. Isso. Pronto. Estamos aqui, Vanessa. O taco dele tá quebrando, viu? O mapa do tesouro foi encontrado. Ih! Que foi? Será que isso aqui é minério de ferro? Tem alguma coisa meio cinza aqui. Minha picareta tá com macacos. Tá com a picareta aí? Tô. Então quebra aí. Ah, não. É picareta ou bicho doido? Ainda quebrou. Ah, mas quebrou. Mas vai judiado o machado, assim. Não parece que veio ferro, né? Pega suas pedras e bora voltar pro barco. Apertar o select. E ver o mapa, ver se a gente abriu um caminho. Ah, mostrou o caminho que a gente fez. Pelo menos isso. Tá tudo bem. Bora subir. Vamos pro norte. Vem macacada. Let's bora, meu povo. Ih, pera. Tô ficando com fome. Deixa eu desligar um pouco o barco e comer alguma coisa. Ah, eu também. Tomar uma vitamina, tá? Vitamina. Coração do meio, vitamina. Coração de fora, a carne. Sempre pensar dessa forma. Tá bom. Lá vamos nós. De novo! Você vai tudo reto aí? Vamos. Vamos para o norte magnético. E parece que já vamos encontrar alguma coisa. Ó, a água tá diferente. Maré salina a erguer. Olha só! Um lugar diferente, Vanessa. Não tá tão longe de casa assim. Mas pera aí, pera aí, pera, pera. Não, pera, 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 Luca. Pera, 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 Luca. Deu uma rebimbada, mas a gente tá voltando ao controle. Chegou? Chegou, mas parece que tem uma pantera ali, Vanessa. Um tigre. Eu tô com... Tem um tigre, hein? Eu vou tentar ir de arco e flecha. Eu não, eu vou ir já. Que lado? Vamos pra cá, ó. Tá pra direita ali, ó. Ele tá na água. Olha o tamanho do tigre, bicho. Nossa, é mesmo. Boa, ele morre fácil. Boa, vai, vai. Só mais uma pancada. Vamos, macacada. Luta contra ele aí. Vamos lá, macacada. Nossa, ele tirou um alvidão. Aí, boa, boa. Nossa, ele dropou um monte de item. Louco. Louco. Muito louco. Ih, não cabe mais nada. Quem deixou essa caixa aqui no meio? Algum dos macacos. Você vê aí? Foi a Ema. Foi a sua macaca. Vou guardar item nela. Bom, parece que a gente encontrou alguma coisa aqui, hein? Parece que a nossa grande jornada já encontrou um fruto. Além do tigre de bengala, você encontrou um labirinto. Nem sei se a gente deveria entrar nele, mas vamos ver o que tem em volta, né? Pode ser que tenha itens guardados, por exemplo. Aqui tem um teco de madeira. Eu tô sem tocha. Tem uma tocha com macaco. Você quer uma tocha? Não, eu vou pegar o que tá com o macaco do baú. Ele não tá trazendo iluminação, né? Por ali mesmo. Se quiser, eu tenho tocha. Não, eu tô de boa. Eu tenho quatro. E aí, a gente vai entrar no labirinto ou vamos explorar a ilha por fora? Vamos por fora primeiro. Beleza. É, o labirinto eu acho que pode esperar, né? Vai que tem tratagens pesadas. Vanessa encontrou o mapa do tesouro. Eu tô perdendo vida porque eu tô correndo demais? Não sei. O que é isso aqui? É um lago, né? É um lago de lama negra. Eu tô perdendo vida aqui. Abelha. Oh, tem abelha me mordendo. Como assim? Tem alguns bichos em volta de mim. Ai, meu Deus. Vai pra água, vai pra água. Tem umas moscas, tem umas moscas. Vem na água aqui. Vem pra água. Tá, seja o que for. Eu acho que eu pisei numa colmeia, encontrei numa colmeia que eu não vi. Pegou? Vamos pelo outro lado, vamos pelo outro lado. Que coisa bizarra, velho. Comecei a perder vida do nada. Vamos ver o que tem pra cá. Era o lugar que tava o tigre. Na toca do tigre nós temos... Nada. Tem a Vanessa quebrando coisas que não precisavam quebrar. Ah, que não dá nem pra enxergar. Tá, enquanto a Vanessa vai pegando itens e guardando itens que ela vai pegando, aqui eu vejo que tem mais alguns artefatos. Isso aqui é minério, meus jovens. Cadê o macaco? Dá minha picareta aqui. Isso é minério. Agora sim encontramos o ferro. Não é possível. Não pode ser, rapaz. Me dá esse ferro aqui, por favor. Aê, boa. Era lingote de ferro mesmo. Nice. Boa. Chegou a hora. A era do ferro. Pregos não serão mais um problema. Eu troquei de ferramenta. Droga, eu odeio quando eu faço isso. Tem que trocar essa função aí dos macacos trocados de ferramenta. Tem isso aí, tem que arrumar, hein. Tá vendo? Será que tem ferro, Vanessa, na minha frente? Ah, tá. Tanto que ele não quebra fácil, tá vendo? Eu vi. É melhor ir na pancada contra ele mesmo. De vez explodindo. Aqui, ó. Vamos só no que tem ferro, Vanessa. Eita, tem um javali ali em cima. Javali deve dar carne pra caramba, hein. Será que ele é nervoso? Ele é nervoso. Ele veio brigar com os dois macacos. Ele veio brigar aí comigo. Vai brigar com os macacos. Comigo não. Vai, macaco? Segura eles. Boa. Macacos são gente boa demais, velho. Os macacos são gente boa demais. O que você tá fazendo do outro lado aí, fia? Tô pegando umas frutinhas. Beleza. Tô pegando muitos recursos aqui. Ainda bem que a gente tem dois macacos de baú. Senão a gente estaria com probleminhas, viu, pra levar esses recursos tudo pra casa. Não vai muito longe, hein. Eu tenho que ficar perto de você. É, você que... Ela que tá indo longe. Eu não saí do lugar. Aí ela chega pra mim, ô, não vai longe, hein. Pelo amor de Deus. Vamos lá. O que que tem lá pra cima? Um monte de coelho. Deixa os coelhos aí. Não vou ficar caçando, não. Tem uma pedra suspeita ali, tá vendo? Ah, não. Não é pedra, não. Eita. Loguei minha vista. É um arbusto de frutinha. Tá, encontrei... Isso sim é legal que a gente levava, né? Só. Isso vale a pena. Já vou aí. Seu amigo favorito. O coco. Yay! Vanessa não vai vir pegar o coco. Já vou. Não vai, não. Você já pegou? Não. Mas tô esperando você, só pra você ver o coco perdido. Que você não pegou. Nossa. Aê! Os dois de uma vez. Cara, tá vendo? Esses lugares que tem um pouco de sujeira, a gente tinha que escavucar isso aqui, viu, Vanessa? Ah, tá. Experimentar escavucar esses tipos de lugares, assim. A gente tem uma pá. Eu tenho uma pá também. Você tem? Tá aí com você agora? Eu tenho. Usa ela aqui, então. Não, eu guardei no macaco agora, hein, é? Que é pra... É pra cavucar antes. Usa aí, vê se dá alguma coisa. De novo. De novo. Vai, Vanessa. Vai, Vanessa. Você consegue. Bora. Mais um pouquinho e... E... Aê! Nossa, muita coisa. E madeira. Aqui tem outra, eu acho. Acho que todo esse tipo de coisa dá pra ir cavando. Vai, Vanessa. Você consegue. O canso assiste. Que vergonha. Que vergonha. Eu tô me sentindo mal, deixando a mulher fazendo trabalho pesado, Luca. Coisa feia. Não, mas é fácil. Então tá bom. Aqui em cima tem uma madeira. Tem uns ossos com nada de bom. Essa madeira dá pra gente quebrar, será? Eu acho que dá. Quebrei, virou corda e madeira. Aqui tem mais madeira. Ih! O que que é isso? É um shopping? Não. O que que é isso, hein? Seja o que for, eu vou destruir! Uhul! É uma casinha misteriosa. Será que... Eu acho que eu perdi minha arma de cavacar terra. Vanessa perdeu. Apá. Provavelmente tá com algum macaco. Deixa eu segurar aqui e ver. Não está no meu. Tá com um macaco debaixo aqui. Você pegou o tacap dele. O de baixo. Mais pra baixo. Que sentou aí, ó. É isso. Vanessa... Só entregando as coisas. Eita, Vanessa! Quê? Olha aqui embaixo. O que que você acha dessas árvores? Eu acho que nós vamos pegar umas, né? Elas são sinistras. Parece que elas têm um rosto. Mas peraí. Deixa eu pegar a comida de macaco. Porque ali em cima tem um macaco querendo alimento. Cadê o macaco que tá querendo alimento? É você? É o novo integrante da família? Vem acá. Vamos integrar nossa incrível família. Macaquinho. Yay! Ganhou o macaco. Octavia. Eu gosto pra caramba desse nome. Octavia, me siga. Eita, o estrago que a Vanessa fez. Ué? Tá trazendo coisa normal? Você tá com a sua pá? Tô. Tenta cavucar a raiz dessa madeira. Dessa madeira? É. É, dá pra conseguir. Vamos ver o que que vai sair. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai sair um fantasma. Escureceu, hein? Que medo. Tá bom, tá bom, tá bom. Saiu madeira aí, carvão. Vamos ver o que tem nesse carro aqui, enquanto a Vanessa vai pegando as madeiras. Deixa eu trazer os macacos pra cá. Isso. Tá. Aqui tem uma chapa de metal. E um standard de gato. Só que o meu ventre tá cheio pra variar, né? Vamos guardar tudo. E aqui geralmente tem dois slots de coisa pra vasculhar, né? Deixa eu ver. É, não. Era só um mesmo. Mas era um lugar sinistro. Tinha uma caveira, alguma coisa esquisita aconteceu por aqui. Ah, mas pedras. É pedra com ferro? Não tô vendo ferro nelas. Eu acho que essa daqui tem. Deixa eu ver se essa daqui tem ferro mesmo. Não, não tinha. Aí é ferro, hein? Bom, aqui em cima tem coco. Coco, a gente não fala não pra eles, né? A gente deixou passar batido. Não pode. Eu vou quebrar e você pega. Onde você tá? Você entrou na caverna? Eu tô aí pra baixo. Tá vendo onde estão os macacos? Tô aí no meio. Tô meio oculto. Tem um monte de item pra pegar aí. Finalmente tá amanhecendo. Finalmente tá amanhecendo. Licote de metal. Eu tenho uma delicosa que eu não consigo mais pegar. O baú tá cheio. O baú tá cheio? Sim, do macaco. O lingote é importante, viu? Peguei aí. Peguei alguns. Mas é que tem macaco de novo comigo aqui. Se o macaco encheu, vamos otimizar os macacos. Pega o que tem no teu, coloca no meu. Vamos ver. Vamos descendo aqui, pela direita da ilha nova. Ih, onde nós chegamos? É, a gente deu a volta, né? Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Então a gente veio da ilha aqui de baixo. Detalhe é que a gente não explorou toda a nossa ilha ainda, hein? Tem um trechinho dela que a gente não explorou. Estamos aqui na ilha de cima. Tem a marcação do labirinto. Muito bom. Vamos seguir pra esquerda agora, desse lugar aqui. Vamos ver onde a gente vai parar. Já tá acabando os alimentos. Daqui a pouco eu vou ter que voltar. Não, eu comi as... Ah, eu tomei as duas vitaminas, uma seguida a outra aqui. Burro! Burro! Desperdiçou comida, Luca. Agora que vai ter que voltar mesmo. Eu tenho aqui. Não, tudo bem. Isso vai ser preocupação pro futuro. Tem uma selva aqui. Bora tentar entrar nela. Esse aqui é o arbusto da frutinha, tá vendo, Vanessa? Ah, tá. É o grande e roxo. Aqui em cima tem alguma coisa. Vamos fazer que nem a Vanessa gosta de fazer. Derrubar coisa pra ganhar visão. É, algumas ruínas aqui, algumas estruturas. E não dá pra quebrar nada? Não sei se é o caso de quebrar. Ixi, apertei alguma coisa aqui. Ah, a Vanessa tá ativando botões. Eu ativei sem querer. Então vai ter algum baú escondido por aqui, se a gente apertar algum botão correto. Será que tem outro botão aqui por baixo? Tem que derrubar essas árvores aqui perto. É muita árvore. Derruba essas daí, Vanessa. Madeira! É, não tô vendo nenhum botão escondido aí, não. Pega item, enche inventário. Dois macacos cheios de item. Mano, a gente tá ferrado pra guardar todos esses itens. Mandar eles começarem a produzir um monte de coisa que nem louco lá. Frutinha. É, aqui pra cima a gente já encontrou de novo. Ah, então a gente já conheceu tudo a ilha. Tô só a bordinha aqui de baixo. Bora descer. Vamos tentar entender o que que tava me causando dano naquela hora. Se era abelha mesmo. Não sei o que aconteceu ali. Você vai pra lá? Daqui a pouco. Vamos só descer pra ver. Essa pontinha aqui da esquerda a gente não investigou. E aí não tem muita coisa nela também, né? Aqui deve ter frutinha. Tem uma frutinha ali. Aí mesmo. Eita! Ó, essa árvore, galera, é diferente? Ah, é mesmo. Essa árvore é diferente. Chegar até ela tá difícil. Vamos ver o que... Ah, é manga, Vanessa. É aquelas frutinhas que os caras trazem. Então, pega mais aí. Yay! Tá aí, derrubei. Veio um monte de mato aqui. Eu não tô conseguindo me movimentar direito. Eu não consigo ver se veio manga. A gente vai ver na prática já já. Peguei uns frutos aqui. Peguei três. Nossa, derrubou uma árvore daquele tamanho. Só pega três manga? Você não pegou nenhum ainda? Não. Ah, eu levando dano de novo aí, ó. Tem alguma coisa aqui que causa dano, cara. Umas mosquinhas que ficam em volta do personagem. Então, agora eu tenho só meu osso pra mim poder quebrar a árvore. Ah, quebrou o seu machado? Quebrou. Ih, eu levei... Eu tô levando dano. Aí, ó. As abelhas, meu. De novo. Agora que escureceu. Agora ficou... Nossa, apareceu um bicho do nada aqui, meu. Mata! Mata! Javali, 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 javalão. Javali, javali do coração. Tô levando mal dano, velho. O javali é violento. Vamos, macacada. Segura ele aí. Meu Deus do céu, macacos. Boa. Morreu, morreu, morreu. Macaco subiu de nível. Boa. E olha o caos. Olha o caos. Tava tudo bem. E o macaco, quando leva hit, ele... 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 Ele larga o baúva, né? Se ficar de olho nisso, viu? Ah, tá. Olha o barulho, ó. Tô levando dano, ó. De novo. Cadê, mano? Quando eu tô vendo essa colmeia, velho. Ai, droga. Onde que eu morro? Eu acho que não é a colmeia. Deve ser tipo umas moças que tá por volta desse negócio preto aí, velho. Esse negócio nojento. Nágua, saiu? Nágua, sai. Cadê nosso barco, Vanessa? Já perdeu de perto do barco? Medo. Amarela, leva o barco embora, velho. Perderam a jangada, velho. Vamos voltar, Vanessa. Vamos voltar. Dois baús a bordo. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Vamos! Vamos! Pra casa! Ai, pelo lado errado. Peraí. A gente vai pra casa. Navegando. Mas vamos por um caminho alternativo. Vamos lá? Aqui é onde a gente começa o jogo? Aqui é onde a gente começa o jogo. Tá, não... Toma aí, aí já tem... Não, vamos ver o que tem pelo outro lado. Mas eu quero pegar o item que tem ali. Não tem item. A gente já explorou os itens que tinha lá, filha. Não, mas tem coco. Ah, não... Por lá tem coco. Não, não tem, não. Eu vou ter que ir aí depois. Ah, Vanessa gosta de um coco. Ô, eu tenho comida. Você quer? Não, eu tô de boa. Aqui, vamos parar por aqui. Hum, mas a gente tem que pensar. A gente tem que parar num lugar legal. A gente é próximo da nossa casa, né? Eu ia parar aqui pra gente investigar um pouco. Mas o problema é que aí o barco vai ficar muito longe da gente. A gente vai ter que fazer outro barco. Olha aí, ó. Deixa eu ir aí. Eu tenho muito osso brilhando. Deve ter coisa aí. Ô, Luca. Deve ter coisa ali. Ai, ai, ai. Vamos dar uma pausa aqui pra Vanessa, viu? Que lugar nós estamos no mapa? Olha lá o tanto de coisa brilhando aí. A gente já veio que passou por aqui já. A gente chegou próximo aqui. Chegou outro momento. Cuidado com os bichos aí em cima, tá? Ih, não tenho como pegar isso aqui, não. Eu não tenho como pegar. Não tem nada aqui dentro. Vê se você consegue pegar as coisas aí. Peguei. O que é isso aqui? Uma caixa decorativa. Bala de canhão. Tem mais coisa ali, ó. Pra pegar. Vamos ver se eu pego. Primeiro eu vou... Liberar os coqueiros pra você pegar. Isso daqui eu acho que dá pra cavar, será? Um espelho quebrado? Oxi. Bandeira de pirata. Só que, ó. Meu ventre lotou de novo. Cadê só o macaco aqui? Vai macaco azul. Olha o outro macaco aí, ó. Tem um macaco levando comida, que eu tô ligado. Aqui. Vou pegar um macaquinho novo. Ele passou aqui que eu vi. Meu friend de novo. Esse daqui já era friend nosso. Ele só se perdeu porque eu resetei as coisas dos macacos. Ele já era friend. Me siga e não se perca mais. Enquanto a Vanessa vai pegando item lá em cima. Aqui embaixo tem dois totens. O que ele tá pedindo? Ele tá pedindo... Acho que é argila, terra, barro. Os dois tão pedindo isso. Eu acho que a gente tem. Isso não tá no baú meu, tá no baú da Vanessa. Tá no baú da Vanessa. Deixa eu lá pegar. Traga a sua macaca aqui, por favor. Aqui. Lama. Lama para um totem. Lama para outro totem. Eu agradeço, mortal. Obrigado. Ganhamos um baú com mais coisa pra encher o inventário. Eita, a gente tá ferrado. Dá mais baú pra algum macaco aí. Só que a gente vai ter que construir um baú do zero. Vamos tentar, vai. A gente deve ter material pra isso. Baú. Colocou aqui. Baú. Só que eu tenho que criar um monte de ferramentas, né? Preciso de madeira e de corda. Madeira tem um monte. Tem. A corda tem uma só aqui. Sua vida tá boa? Tá. Não por muito tempo, mas tá por enquanto. Preciso de mato. Mato eu tenho. Eu já peguei aqui. Mato para fazer a corda. Corda para fazer o baú. Agora eu preciso de um monte de ferramentas. Pra isso eu preciso de mais uma corda. E pra isso eu preciso de mais. Mato. Ai, meu Deus. Criar baú todo dia. Que alegria. Toma. Mais um macaco. Mais um baú nativa. Você ganhou o quê? Você ganhou um novo registro no diário. Você, Vanessa, encontrou alguma coisa importante. Eu encontrei aqui. Pera aí que eu já vou aí ver. Eu vou até voltar até você. Vamos ver o que a Vanessa aprontou. Pera aí. Você vai vir? Eu encontrei aqui, ó. Nossa, parece um crucifixo. Essa menina aqui, ó. É. Menina? Não, é um homem. Onde você vê uma menina aí? Não, é parecer cabelo, mas não é não, é... Meu Deus. É o chapéu lá. Chapéu? Isso aqui é tipo um bagulho abandonado. Destroços de restos mortais do além. Ou será que é uma menina cabeça da caveira? O que você tá falando? Que é uma menina? Não, mas não é menina. Sabe aqueles... Aqueles homens que pilotam avião e tem aquele chapéu lá com óculos? Então parece tipo o dele. Ah, tá. Ai, tem goblin aí. É muito... É uma área de risco. Eu sou o risco. O que eu vou tacar neles? Eu não sei. Pancada. Você não tá sem arma nenhuma? Tô sem arma. Vai com o machado mesmo. Os macacos são lutadores. Já morreu. Aqui tem mais um totem. Ele tá querendo multiferramenta, cara. Dois. Vamos ganhar dois. Eu tenho um. O outro totem tá querendo o quê? Multiferramentas também. Vamos fazer um monte de multiferramentas. Que alegria. Vamos lá. Entrega dois multiferramentas pra esse cara. O que ele vai dar de bom? Um baú? Se for baú você já quebra, Vanessa. Tá bom. Ih, mas tem que ativar os dois, é? Vocês são folgados, hein? Aí, apareceu o baú já. Boa, Vanessa. Um multiferramento de ferro. Um osso. Mas é muito especial. Essa é a nossa ilha inicial. Ó, bem aqui, ó. E a nossa ilha inicial não tem ferro, né, cara? Incrível isso. Mais um baú, Vanessa. Encontrou. E quebrou os ossos também. Caramba, esse tipo de osso a gente tinha pegado ainda. Pegou? Tem crânio no meio? Não. É osso normal mesmo. Ó, tem que pegar esse item aqui, ó. Desse cara aqui, ó. Vou ver aí. Vamos ver se consegue. Eu não vou conseguir pegar porque meu item tá em inventário. Mas é um... Meu item tá em inventário? Porque meu inventário está cheio. Mas é um anão de jardim. Se for que nem o terrário, ele vai dar sorte. Senão ele vai dar azar. Me dê esse anão de jardim. Ele me pertence. Que belo pertence, né? A gente vai voltar de jangada? Ou vamos voltar a pé? Acho que é melhor de jangada, né? Tudo bem. Porque se a gente precisar usar ela depois, Vanessa. Espera aí, rapidinho. Hã? Ah, tá. Olha onde nós estamos. Eu sei onde a gente tá, Vanessa. A gente tá do outro lado da ilha. Você sabe muito bem. Você conhece esses cantos. Então vamos. Aqui, ó. Aqui a jangada. Se bora, meu povo. Junta, galera. Uhul. Vou sair no grau. Falou. Ih. Ixi. Ok. Ah, destravou. Pensei que tinha travado aqui, hein? Aí ia ser o problema. Let's bora, jangada. Off hell. Hã? Off hell nada. Off pela nossa casa. Eu acho que é pra baixo, não é? Sim, mas a gente tem que dar a volta, né? Você quer atravessar a terra com a jangada. Não, eu acho que era pra baixo. A jangada você tinha que ir pra baixo. Tô comprando. Tubarão! Vanessa, tubarão. Sim, tubarão. Meu Deus do céu. Espero que não... Ele vai atacar. Vai? Vai mesmo! Tubarão, velho! Você viu o barulho? Eu vi. Ele desistiu. Desistiu, Vanessa. Caramba, tubarão, Vanessa. Vai pela borda. Eu já tô pela borda, já. Já tava perto, já, da borda. Caramba, tubarão, mano! Que medo. Nós estamos indo no lugar certo? Você tá vendo o mapa aí? Não dá pra ver muito o mapa, mas eu tô sentindo que é por aqui. Pra mim era pra baixo, mas tudo bem. Vamos ir. Não tinha como ir pra baixo, Vanessa. Porque tem terreno. Eu já falei que o barco não voa. O barco sai no grau, mas não voa. Será que chegou? Eu acho que não. Não, aqui é... É, aqui não é o lugar, não. Mas já que eu tô aqui, vamos dar uma paradinha só pra mim dar uma olhada no mapa. Na verdade é só apertar o... Sai do barco e apertar a select. É, a gente tá numa baía aqui. Não é a nossa casa. Não? Não. Tem que dar a volta toda na ilha ainda. Ah, vai demorar. Mais uma noite vai acabando enquanto navegamos pelas águas calmas do sul de nossa ilha. E o tubarão apareceu de novo. Meu Deus do céu. Vai pra outro lado, pra outro lado. Vai pra terra. Vai pra terra. Pra outro lado. Ai, meu Deus. Menino, mas ele tá muito perto da... Não, peraí. Vamos lá. Ele não vai atacar a gente aqui na terra, né? Vamos aqui. Vamos pela areia aqui, basicamente. Ó, os macacos ficam meio na ponta. Ai, ai, ai. Eles querem lutar. Eles querem enfrentar o tubarão. Eu estou vendo a coragem na carinha deles. É aqui. Eu acho. Não, acho que a nossa casa tá por aqui mesmo. Pera. Encaixar o barquinho aqui, ó. Yey! Pronto? Podemos sair? Podemos. Estamos em casa mesmo? Parece que sim. Olha só. Tem bagunça. Se tem bagunça, tem a casa. Tem o baú que a Vanessa sempre pega ali em cima. Uma espada. Vem uma espada. A minha espada quebrou. Vem uma espada nova. Eu vi, hein, Vanessa? Não vai esconder não, hein? Não, tá aqui, ó. Vem cá. Não cabe no meu inventário. Nem no meu. Bom, estamos lá da nossa casa. Qualquer coisa que nós vem aí. Agora tem muita coisa pra guardar. Nossa, todo dia que a gente tem pra guardar agora é infinito. Mais uma espada de ferro bonita. Estamos de volta na nossa casa. Somos vitoriosos. Vencedores. Mestres de nosso próprio destino. Navegamos por toda a costa de nossa ilha. E ainda invadimos uma quebrada aleatória de outro mundo. Só deu medo da nossa primeira inquisição aqui, né? Parecia que a gente não encontra nada nunca. E agora a gente tem cinco quilômetros de baús para arrumar. Tem um macaco que tá desempregado. Eu vou mandar ele aprender a colocar itens nas coisas. Vamos ver se eu consigo fazer. É Octavia. Octavia, copie meus movimentos. Pega aqui, ó. E taca-le fogo na jossa. É madeira, não é carvão. Burim. Mas ela vai aprender melhor ainda que ela vai saber pegar as coisas do baú. Aprendeu, Octavia? Então bora trabalhar, Octavia. Aí, só. Já pegou o carvão. A Octavia já tá ligada como que é os esquemas. Isso, Octavia. Já vai mandar brasa na vitamina ali, ó. Cadê o macaco que constrói agora? Que trabalha nas culinárias? Tá lá embaixo. Vem pra cima aqui, vem trabalhar. Tá sem muita ferramenta, é? Ó o tanto de macaco. Meu Deus, que bagunça. Crime Wave tá com vitamina. Vitamina? Oxi. Fala pra eles criarem coisa porque meu inventário tá cheio. E esse daqui, ó, de folha tá cheio. E o de armas também tão cheio. Ixi. Marixi. Haja baú nessa jossa. Vou mandar fazer mais baús, então. A gente pode fazer baús maiores já, será? Deixa eu ver. Não, porque eu não tenho dobradiça. Deixa eu ver se com o ferro que nós pegamos, a gente já consegue fazer dobradiça. Ah, talvez a gente tenha que fazer uma chapa de metal primeiro. Eu preciso de multiferramentas. Nossa, tem muita coisa pra fazer. Tá, deixa o baú novo pra depois. Vamos criar só mais um baú de emergência aqui. Na moral, tem muita coisa pra fazer. Não, aí é ruim. Baú ruim aqui. Onde vai ser um lugar bom pra criar baú? Vai precisar de madeira. Baús tão sendo criados ali, tá vendo? Tá bom. Tinha que ficar assim, igual você fez aqui, ó. Em cima é ferramenta e embaixo eu tomei ferramenta. Assim seria melhor. Então, a gente vai fazer isso quando eu tiver melhores baús, tá bom? A gente vai organizar depois. Então deixa tudo misturado? Por enquanto deixa misturado, só guarda as coisas. A gente vai organizar melhor esses baús. A gente vai organizar melhor nossa base. Inclusive, é bom a gente escolher outro lugar pra nossa base também, né? Ah, aqui tá legal. Aqui tá legal, mas aqui é longe do oceano. A gente percebeu que próximo do oceano é bom, né? Mas aqui tem um riozinho pra gente. O problema não é a falta d'água. É ter acesso à canoa mais rapidamente. Tá com preguiça de andar? Vai, Vanessa, me ajuda. Me ajuda a te ajudar, por favor. Não, eu gostei daqui. Então faz lá um pra você que eu fico aqui morando aqui. Vanessa, não perdoa, mano. É isso aí, galera. Eu acho que foi um vídeo incrível. Exploramos. Maravilhoso ano que me parou. Uma ilha maravilhosa. A Vanessa quer que o vídeo continue, tem certeza? Foi legal quando... Não, porque depois pra editar... Isso que eu ia falar agora. A Vanessa da edição não acha isso, sabia? A Vanessa que joga, curte. Mas a Vanessa da edição... Ela fica triste com esses vídeos longos. Mas tá aí, os macacos estão trabalhando aqui a mil por hora. Sim. Fazendo muito work. Não, não, não. Ele não tá fazendo muita coisa de ferro aqui, né? Não pode fazer muita, não. Era uma só, era uma só. Deixa eu terminar essa aqui, né? Eu só queria liberar um novo crafting aqui, cara. Cancela isso. Aí, liberou, liberou a dobradiça. Não, não liberou a dobradiça ainda. Drobradi... D... 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 É, esse é o nome. Tá, depois a gente corre atrás da dobradiça. Deixa os macacos fazendo o trampo que eles têm que fazer. E vamos encerrando o vídeo, porque a gente não tem macaco pra editar o vídeo, não. E nem pra lançar. Mas, enfim, galera. Espero que vocês estejam curtindo essa série. Tá bem legal realmente explorar as coisas que tem no jogo. Bastante coisa bacana. Vi gente falando que não tem conteúdo no jogo, mas, poxa vida, tem conteúdo sim. Eu tava preocupado. Eu pensei que, tipo... É mó legal esse jogo. Ia faltar coisas, né, mas... Tem coisa. Que o pessoal tá acostumado com os Terraria da vida Don't Starve, que tem um trilhão de coisa pra fazer. E acha que todos os jogos tem que ter um trilhão de coisa pra fazer. Não é assim, né? E mesmo assim, já foi avisado que futuras atualizações vão trazer vários novos conteúdos, incluindo bosses. Eita. Eita, pelga. Aí ferrou. Aí o bicho pega. Mas, galera, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço. E... Fui! Fui! Valeu! Tchau, tchau! E o mundo foi resetado. Eba, voltei, coco! Eba, voltei, coco!